Agora você vai ficar bem informado com o Mundo Agro, porque está na hora do TBC no Campo com Bruno Reolon. No quadro de hoje ele mostra o caos, na verdade, dos percevejos por trazer em uma lavoura. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, os percevejos são atualmente a principal praga da soja, porque eles conseguem atingir os grãos através da vagem. Atingindo a vagem, ela pode não adorecer normalmente e acabar sendo infectada por algum organismo infeccioso, que atinge a planta a partir do aparelho bucal de um inseto infectado. Em relação aos grãos, pode resultar na perda total da semente ou na redução do poder germinativo, afetando de forma significativa a qualidade do rendimento dessas sementes. A maioria desses insetos possuem um hábito polífago. O que é esse hábito polífago? É que eles atingem uma grande variedade de culturas. Inclusive, determinados percevejos migram de uma cultura para outra, atingindo primeiramente a soja, como é um exemplo, e depois o milho, digamos assim. Os percevejos possuem uma fase de ovo e depois cinco estágios de desenvolvimento, como ninfas, até se tornarem adultos. Uma das melhores soluções, até o momento, para o controle desses percevejos é na lavoura. E é o controle químico com os inseticidas para os sugadores, digamos assim. O melhor momento, por exemplo, na soja, é no estágio reprodutivo, que é quando a gente está começando a ter as vagens. O melhor momento, por exemplo, no estágio reprodutivo, que é quando a gente está começando a ter as vagas.